Inovar Instigar Ovar Imprende O projeto de girassol surgiu como um desafio colocado pelo professor de física. A primeira tarefa a realizar foi investigar todos os princípios subjacentes a este projeto. Depois começaram a surgir os problemas e aí tivemos que recorrer a pessoas que nos pudessem ajudar neste projeto. Entretanto as dificuldades foram separadas e finalmente conseguimos atingir o nosso grande objetivo. O seguidor move-se em dois eixos, ajustando a posição dos painéis fotovoltaicos de forma a que os raios solares incidam sempre na perpendicular, maximizando assim o seu rendimento. O eixo vertical move-se através do motor que nós comprámos no ferro velho e que já funcionou num portão. Para mover o eixo horizontal, adaptámos dois motores de braços que são habitualmente utilizados nas antenas parabólicas. O movimento destes motores é controlado por um PLC que acciona os motores. O nosso girassol terá também um sistema de segurança para que, numa situação de vento forte, fique numa posição neutra. Para medir o ângulo de rotação dos eixos, instalamos sensores magnéticos. Para medir a velocidade do vento, construímos um anemómetro. Para medir o mank!. Por cilhar... Você nunca diz o bom para as melhores coisas na sua vida Há coisas que você não aprecia Então é melhor que você não tenha gostado Há coisas que você não aprecia